56 pessoas morreram e mais 700 ficaram feridas após um terremoto de magnitude 5,6 atingir a Indonésia nesta segunda-feira. De acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos, o tremor teve epicentro em Sianjur, na região ocidental de Java, a principal ilha do país. O tremor, que aconteceu a uma profundidade de 10 quilômetros, também foi fortemente sentido na região metropolitana de Jakarta, que tem centenas de prédios comerciais. Os arranha-céus da capital balançaram por mais de três minutos e alguns foram evacuados. Segundo as autoridades, dezenas de prédios foram total ou parcialmente danificados e há centenas de pessoas desaparecidas. Legenda Adriana Zanotto